Fala, fala, galerinha! E aí, eu sou a Sala. Eu sou a Norberta, e esse é mais um Elefante Literário com a tag da saudade. Algumas semanas a gente foi tagueado pelo Books All Over You, então a gente vai deixar o link do vídeo deles aqui embaixo. E vamos logo às perguntas, né, que são algumas, mas é uma tag bem fofinha, com as coisas relacionadas à saudade. Esse sentimento é tão maravilhoso. Foi e nunca mais voltou. Livro que você terminou e agora tá morrendo de saudade. Ô, gente, um livro que eu sempre tenho saudade é Um Dia. Eu gosto tanto daquele livro, apesar do final não agradar tantas pessoas, né, tem uma polêmica ali, mas eu acho tão bonita a história. Trono de Vidro. É um livro que eu terminei há um tempo, e tem personagens muito legais, né, que me bateram aquela vontade de conhecer e saber o que é que tava acontecendo. Promete sempre uma visita, uma continuação que você está esperando, mas nunca lança. Gente, eu não respondi não, porque... Eu não sei não, eu não me ligo muito nessas, tipo, o povo lê um livro, aí fica esperando a contuação, porque tá ansioso. Eu nunca me ligo. Quando lançar, eu vou saber, eu vou ler. Aquelas bem aleatórias na vida, mas enfim. O livro que eu li, que eu quero uma continuação desde então, O Guardião Invisível, de Dolores Redondo. Eu não sei, eu não é que eu consegui esse livro. O livro nem é fantástico, assim, mas ele é legal, e eu queria saber como, né, foi pra frente, porque a personagem principal era bem interessante. Mandou lembranças. Um livro que você queria que tivesse uma adaptação cinematográfica. Eu não acho que eu nunca falei desse livro aqui, se eu não me engano, mas, por ponto de impacto do The Dan Brown, eu acho que seria uma boa adaptação, principalmente se fosse um elenco massa e uma direção massa. Um elenco massa, tipo, que não tivesse aquele... Como é o nome dele? Johnny Cage, eu ia dizer. Como é o nome dele? Nicolas Cage. Nicolas Cage. É, eu acho que seria uma boa adaptação, não é algo? Ia ficar uma coisa bem... Bem misteriosa. O meu é Arte do Jogo, que é um livro... Tem esse clima, assim, de faculdade e tudo mais, e tem beisebol envolvido, e uns personagens realmente legais, que quando eu tava lendo, eu não dei valor, sabe? Mas quando eu terminei, eu fiz... Caramba, esse livro é muito massa, porque eu sempre fiquei lembrando dele, das coisas que aconteceram. Matando a Saudade. Um livro que você quer reler. Para essa questão, eu respondi O Poder dos Quietos, que é um livro que não é muito conhecido, de forma alguma, ele é meio que autoajuda ali, e não é uma ficção, exatamente, mas é um livro que eu tenho muita curiosidade, e que, inclusive, eu pretendo trazer pra cá, porque eu acho que muita gente se identificaria com ele, porque eu justamente falo sobre pessoas introspectivas. Um livro que eu queria reler, na verdade, é uma série, que é a série dos caras, que começa com A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira, que eu li na minha infância, que marcou a minha adolescência. Foi uma coisa muito emocionante, inclusive, ultimamente, lançaram o último livro, que era uma continuação da série, depois de tantos anos, e não foi tão bom. Parem com essa mania. Até breve, um livro que você faria questão de emprestar. Ah, eu respondi um livro que eu peguei emprestado, pra ler, na verdade, e foi As 100 Pessoas Você Encontra no Céu, que é um livro muito emocionante, meu Deus do céu. Saudades desse livro. Você imagina, as 100 pessoas você vai encontrar quando morrer, você imagina, ah, minha mãe, meu pai, não é, gente. É uma coisa bem nerd, né? É uma coisa, assim, pessoas que você nem percebeu que passaram na sua vida, mas elas passaram e empreenderam um gosto com você. É muito emocionante. Ah, Arco de Correr na Chove é um livro que eu indico pra todas as pessoas que quiserem ler, porque ele é um livro, gente, é tão lindo esse livro. É um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida, inclusive eu falo muito pouco dele. Eu vou falar mais, agora eu vou ter que me aguentar, porque eu vou falar, ok? Ele fala sobre corrida, mas não é uma coisa clichê e chata, porque a primeira vez que eu vi esse novice, eu pensei que seria muito chato. Só que eu vou logo dizer aqui que envolve cachorro. Então, pronto. É só isso que eu tenho a dizer. Então é isso, pessoal. Essa foi a Tag da Saudade que o Felipe e o Murilo do Baue criaram. Obrigado por ter tá guiado a gente, né? Se você gostou, não esqueça de deixar o like do vídeo, tá aqui embaixo. Se inscrever no canal se não for inscrito, acompanhar a gente nesses últimos dias de venda e olhar aqui no box de descrição o link que você tem pra comprar esses livros que a gente falou, né? Vai comprando tudo. Siga a gente em todas as redes sociais e fica ligado no que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! Valeu!